Eu quase morri de saudade do nosso passado Aquele amor tão bonito, tão apaixonado Eu me enganava em seus cabelos, você me beijava E só palavras de ternura a gente falava Por isso em que eu esperasse você foi embora Aquelas carícias divinas não existem mais Você seguiu outros caminhos e me esqueceu O amor em seu peito de certo morreu E eu sou agora um homem sem paz Acende o seu filho porque é só pensar e não acredito Como é que pode o amor tão bonito Assim de repente se desmoronar Quando chega a noite pra sempre Lembrança, paixão e despeito Pega o seu dedo, abre e aperta o peito Chora o ensinamento pra te salvar Pega o seu dedo, abre e aperta o peito As vezes sozinho começo a pensar e não acredito Como é que pode o amor tão bonito Assim de repente se desmoronar Quando chega a noite, trazendo lembrança, paixão e despeito Pega o seu dedo, abre e aperta o peito Chora o ensinamento pra te salvar Pega o seu dedo, abre e aperta o peito Pega o seu dedo, abre e aperta o peito